Tudo isso aqui não é o Green Corridor. Também com o Japónico, não tem destaque ao público ainda. O Japónico não tem cifras para chegar a 5,1%. Achei, quando eu assinei a pergunta, para quem está tomando um cláculo de governo, eu disse que não está assinando. Mas agora eu vou ler esse documento não. Agora eu vou ver, quando eu vim com a troca, eu comiço um pífia, quando eu assinei em novembro, e eu vou ver que no fim de meia, eu vim comiço um pífia, quando eu vim comiço um pífia, quando eu vim comiço um cláculo de governo, então eu vim com o outro, eu vim com certas coisas que eu vou mostrar, e onde eu vim com o Green Corridor. O Green Corridor, quando eu vim com o governo, eu vim com o oficial do governo, e vim com que o nosso trabalhador está aqui. O trabalhador foi em 2014. de como colocar ele como um de key drivers, para o desenvolvimento, um crescimento econômico aqui na rua. Está inaceptável com o Banco Central, com o Green Corridor, o nosso trabalhador, só colocar esse documento, que vai vir um crescimento de 2,6%. Outro está no hospital. O hospital está aqui, segundo o meu órgão, está começando o processo, para vim com uma decisão final, quem vai fazer o projeto aqui. E até no fim de agosto, está começando a ler, o ponimento do parking lot. O parking lot A, também custa 48 milhões de florins, não tem ação de novembro, não tem ação de novembro, mas não tem ação de nenhum cifra. Então, só tem ação de crescimento, não tem ação de crescimento. Então, é uma coisa que é inaceptável, que o Banco Central está preso com o mesmo tipo de custo aqui. Também não tem ação de crescimento, não tem ação de energia. Não tem nenhum destaque público, a pensar que ainda, não está na média, no mês de 2013, a torta põe o saque como um possível crescimento econômico, custa o saque de 2,6%. E agora não se põe nenhum contêiner, ainda nada, por vista concreto, só tem bolsa na pista, não põe contêiner na rave, na barcadeira, na valerão. Aquela coisa é importante para o PAP, para o terraço como se fosse, que está aqui bem, mas também tem uma infecção grande. Então, eu quero que a coisa aqui, a troca, também, a desconfiança de um órgão, que tem o meu conceito, mas está realmente independente, não pretende ir, quando está independente, mas agora, a minha pergunta, de como, tanto passando na porta, e com o IMF, de como, tanto o Sr. Dahmers, como o Sr. Wang David, se eu vou invitar, para apresentação, na primeira instante, não quero contestar, e o Sr. Wang David, a maneira de proibir, para a pista, então, depois, eu vou insistir, para, para, eu vou insistir, para, para, de repente, a pista, se você quer sair, vai para o governo.